E aí galera, estou aqui me arrumando para a nossa live, a live do Arraiá do São Camilo Virtual, será sexta-feira a partir das 15h30 e dessa vez para todo mundo participar vai ser no YouTube, tá bom? Vamos mandar um livro para você e eu quero você ir lá, se quiser, também fantasiado, arrumado, para a gente curtir essa live para matar a saudade do nosso Arraiá. Conto com sua participação.